Boa tarde, boa tarde a todos vocês aí do meu canal do YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, hoje dia 3 do 4 de 2023, 3 do 4 de 2023, desejo a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a todos, chegando aqui 10101, estado de Sergipe, passando aqui por Itaporanga da ajuda, aí está a fábrica da Mabel, que é de Biscoito Mabel, e também a Maratá, logo em seguida ali, logo adiante a Maratá, Maratá tem várias fábricas aqui no Sergipe, ela é forte, ela é forte. Quero deixar o meu abraço a todos vocês aí do Sergipe, principalmente o meu amigo Zé Américo, Zé Américo mora no Rio de Janeiro, mas ele é daqui, a irmã dele, também está sempre me acompanhando aí, um abraço especial aí para a irmã do Sergipe Américo, Zé Américo, filho, padrasto, né, toda a família, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá? Aí está a Maratá, um cheiro do café, né, Maratá. Ô, Zé Américo, um abraço aí, viu, quem estava falando comigo agora mesmo aí, que eu estava lá em instância fazendo entrega, que tem irmãos que moram lá em instância. Que Deus abençoa a todos vocês aí, é um prazer ter vocês aí na minha companhia, viu, gente? Um abração especial para todos aí. Vamos aproximando aqui de Itaporanga da Júvida aí, vou deixar registrar para vocês aí, para vocês verem aí a 71 aqui nesse trecho aqui, gente, ela é duplicada, olha. Tá vendo aí, ó, pista duplicada. Mas não tem pedágio, né? Não tem pedágio, é duplicada. Duplicaram ela de instância, né, para cá, ela é toda duplicada até chegar aqui em Aracaju. Você vai observando aí que já ficou um bom pedaço para trás, né, que eu não gravei. Eu parei de balançar ali, né, por isso que eu não gravei, né? Se eu parar para balançar, eu tenho que cortar o vídeo. Eu não gosto de cortar o vídeo. Eu gosto de gravar direto, né, de um lugar a outro, de uma extensão a outra, sem nenhum intervalo, né? Você pode ver que meus vídeos, eu não gosto de intervalo nos vídeos. Você vai ver a realidade. Se eu parar, eu vou ficar parado, o vídeo vai ficar parado, rodando aí. É igual aquele acidente lá no Anel Rodoviário de Valadares, né? Fiquei parado na fila lá e a câmera ficou filmando aí. O menino da da Granel veio aqui, conversou comigo, nós conversamos, tá lá, papapá, pelerê, pelerê. Aí, tá gravando. Tudo gravado, né? Então, eu não... Apesar que eu também não sei muito, né? Porque eu não tenho muito tempo. Eu coloco essa câmera para gravar aqui, começam a falar com vocês, né? E vai embora. Vai falando aí, vai falando. E eu vou dirigindo aqui, vou trabalhando. Então, meu tempo, é muito tempo dirigindo, né? Não tem intervalo, muito intervalo para ficar aí. Mexer no celular, para colocar isso, colocar aquilo, né? Se adaptando, né? Aprendendo a mexer, não. Eu só mexo à noite mesmo, só no Zap mesmo, só no YouTube aí. Colocar vídeo, monetizar os vídeos. Monetizar os vídeos e... Não é nada, né? Mandar as mensagens, responder aí os comentários, né? Mas eu não sei se importar o vídeo, emendar vídeo. Eu não sei fazer isso. Até que eu também não gosto, né? Mas também eu não sei. Eu nunca procurei aprender a fazer, porque eu não gosto. O vídeo tem que ser o que é a realidade, para vocês verem a realidade. É. Assim, tem gente que grava um pedaço aqui. Depois grava um outro chegando lá em Aracaju. Depois grava um outro já depois de Aracaju. E vai emendando os vídeos depois. Mas não. Fica sem graça. Fica muito sem graça. Por isso que o meu vídeo é longo, mas porém é direto. Ele é diretão mesmo, diretão. O que acontecer ali, vocês vão saber. Por isso que eu gosto de falar a data, o horário. Porque aí vocês ficam sabendo que o dia tal, neste horário, eu estava gravando. Neste lugar, entendeu? Eu digo lugar, né? Por onde eu estou passando, igual agora, aqui em Itapuranga da Ajuda. Estado de Sergipe, né? Então você vai saber que eu estava passando em Itapuranga da Ajuda. Exatamente às 14 horas e 25 minutos. Agora 26, né? Eu estava passando aqui em Itapuranga da Ajuda. Você pode ver o vídeo daqui dois anos. E você vai saber que no dia 3 do 4, 2023, às 14 horas e 25 minutos, eu estava passando em Itapuranga da Ajuda, tá bom? Então, quero deixar um abraço para todos vocês aí. E muita gente aqui pediu para mandar um abraço para eles. Vou ver se eu consigo lembrar aqui, né? O Valdenezes Gonçalves. Ele é da Bahia, mas mora em São Paulo. Um abraço especial para ele. E ele é meu irmão em Cristo, né, gente? Pediu para mandar um abraço para ele. Um abraço para toda a família, né? Que Deus abençoe ele. Abençoe toda a família dele, que serve a Deus também. Olha, meu irmão, seja bem-vindo ao meu canal aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, viu? Valdenezes Gonçalves da Bahia, mas mora em São Paulo. Deus abençoe ele e toda a sua família. Tua esposa, teus filhos. O Eronilio Dantas, né, também. Ele, Eronilio Dantas de Bittencourt. Ele vai fazer aniversário dia 14, né? Ô, Eronilio, um abraço especial para você. E parabéns antecipado, né, pelo seu aniversário. E que Deus possa te abençoar, meu irmão. Deus abençoe você e multiplicar. Que essa data possa repetir por muitos e muitos anos na tua vida. Em nome de Jesus, amém? O Eronilio, Eronilio Dantas de Bittencourt. Ele vai completar aniversário dia 14 do 4, né? O Marinho Pinheiro Neves também, de Brumado, mas mora lá no interior de São Paulo. Serquilho. Um abraço aí, viu, Marinho? Deus abençoe você. Seja bem-vindo aí ao meu canal. Nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O Sever Pinturas. Sever Pinturas é antigo, né? Deus abençoe você, meu irmão. Apareceu, né? Muito tempo. Desde quando eu comecei aí a gravar, ele já comentava nos meus vídeos. É maravilhoso ter você de volta, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Alegria total, viu? O Carlos Reis, de Serra Branca, lá na Paraíba. Ô, Carlos Reis, um abraço. O Carlos Reis também já tem bastante tempo que ele me segue, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Um abraço especial pra você e toda a sua família. E nós estamos juntos aí, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. A Liara Fernandes, ela mandou um abraço especial para os seus sobrinhos, né? O Tiago, o Felipe, lá em Bacabal, no Maranhão. Ó, tá longe, hein? Ô, Liara. Um abraço, Liara. Seja bem-vinda no meu canal do YouTube. Um abraço especial pra você. E um abraço especial pra todos os seus sobrinhos aí. Tiago e Felipe, lá em Bacabal, no Maranhão. Deus abençoe você, menina. Tudo de bom? Seja bem-vinda. É muita alegria ter você no meu canal hoje, viu? O Hélio, né? O Hélio Araruama, lá de Araruama, no Ceará. Ele faz aniversário dia 15 do 4, ó. O Hélio Araruama. Ele é de Araruama, né? No Ceará. No Ceará. Ele faz aniversário no dia 15 do 4. Meu amigo lá, o meu amigo Araruama faz dia 14. E ele faz dia 15 do 4. O Rafael Avelar de BH. Ô, Rafael. Um abraço especial pra você, meu querido. Deus abençoe você. Alô, você, Rafael. Alô. Aí, amê, gente. Esposo do meu amigo Zito. Zito Cururu de Itabona. E o neto dele, né? André Luiz. Que Deus abençoe essa família maravilhosa. Estou orando pro André, tá? E amê. E estou orando pro você também. Pela sua saúde. Estou orando também pelo irmão Zito. Ô, irmão Zito. Um abraço, viu? Muito orgulho de ser seu amigo, viu? Amigo de toda a família, né? E Deus abençoe o seu neto aí. Que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida dele. Em nome de Jesus, tá bom? E liberta ele. O Corolla Estradeira, né? O nosso amigo José Rubens. Ele é de Delmiro Governa, Lagoas. Um abraço especial aí para o Corolla Estradeiro. O José Rubens. Deus abençoe você, meu irmão. Tudo de bom aí, viu? O Nivan Portiguar. Nivan Portiguar e de Itabuão da Serra. Ele tá viajando aí nessa estrada aí. Ô, Nivan. Um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Tudo de bom aí. O Adermir, né? O Adermir Maneiro. De Euclida Cunhas. Mas, porém, ele mora em São Paulo. Jardim Varginha, São Paulo. Um abraço especial para ele também. De Euclida Cunha. Aí todos aí. O Adalberto Canário. E tem aí o Vitinho, que é daí também. Tem a namorada dele, né? A noiva do Vitinho. Adriana Santana. Que Deus abençoe a Adriana. Ela é de pinhões aí. Colada aí no Euclida Cunha, né? Deus abençoe a Adriana. Ela abençoe os pais dela. Abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço especial aí. Alô, Vitinho. Alô. O Valdeonor de Mata Verde, gente. Ele faz aniversário 16 do 4, ó. Um dia 14, um dia 15, 16. Fechou. Um abraço especial para ele. Para a esposa dele. E os pais deles, né, gente? Que não esquece de mim também. Ela mora lá em Mata Verde. Deus abençoe seus pais. Viu, Valdeonor? Abençoe a dona Marita e a esposa. Abençoe toda a família. Valdeonor, gente. De Mata Verde. Lá na divisa de Minas com a Bahia. Mas, porém, porém, ele mora em São Paulo, tá? Ele mora em São Paulo. Alô, você aí. Valdeonor. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí. Em nome de Jesus, tá? Bom, gente, foi aniversário, né? Já foi, né? Da esposa do nosso amigo Edson de BH, a Karina. Ô, Karina, um abraço aí já atrasado, né? E o Edson mandou te dizer que ama muito você. Como esposa, como mulher, como mãe dos teus filhos. Olha, ele diz ele que é apaixonado por você. Fica aí com essa declaração maravilhosa que ele mandou declarar pra você, tá? Que ele ama muito você, tá? Que a graça de Deus esteja contigo. E parabéns pelo seu aniversário. Um pouquinho atrasado, né? Porque foi dia 2 ontem. Hoje é dia 3, então quer dizer que não tá tão atrasado. Ainda tá dentro do padrão, né? De prazo. Tá dentro da validade, né? Deus abençoe você, minha querida. Karina, esposa do nosso amigo Edson de BH. Alô, você, Edson. Parabéns pra você também, pela esposa que você tem, viu? Parabéns. Parabéns aí pra Karina. Que essa data multiplica por muitos e muitos anos na vida dela. E de todos vocês, né? Que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. E que ela seja uma mulher sábia. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Mas a tola destrói. Olha. Aleluia. Mas que diferença, hein? A tola destrói a casa. Mas a sábia, ela edifica. Aleluia. Deus abençoe a Karina. Deus abençoe toda a família. E o meu abraço, o meu respeito, o meu carinho. Todos vocês, em nome de Jesus. Amém? O... O Romualdo Agostinho. Ele é de Cruz das Almas. Porém, mora em São Paulo. Um abraço especial aí, Romualdo. Pedro Preiros, né? Um abraço. Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira da Cruz, né? Ele é de Suzano, São Paulo. Um abraço especial pro Sebastião aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Em nome de Jesus, né? Aqui, gente, é... Essa entradinha aqui de São Cristóvão. Entrada para São Cristóvão aí, ó. Quem não conhece, tá? BR-101. O Amaurice Ferreira. Ele mandou um abraço aí para os filhos, né? O Frank e o Felipe. O Frank e o Felipe, né? Que trabalham na Tambaza. Uma outra idade da Tambaza. E... E o outro filho dele que mora lá em Uberaba, né? Ele esteve lá no final de semana na casa dele. É ele, a esposa, né? E os parentes dela. E Deus abençoe toda essa família aí. É maravilhosa. Em nome de Jesus. A Nayara e o... Ah, fugiu aqui o nome dele, viu, gente? Me perdoem, mas fugiu o nome dele da minha cabeça aqui, tá? O Eduardo Oliveira. Um abraço especial para ele. O Nathanael Gonçalves Bastos, né? O Marcos Patriota. Ou Marcos Patriota. Marcos de Pirituba, São Paulo. Um abraço especial aí para o Marcos de Pirituba, São Paulo. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? Tá lá na esquerda, lá. Eu não vou passar nada. Só tem roubo. O Vavá perdeu na BR. Ele é de Catujim, mas mora em Putantã, São Paulo. Um abraço. Ah, é o Patrick, gente. Patrick Nayara. Filho do nosso amigo aí. A Maurício, né? De Ribeirão das Neves, mora lá em Uberaba. Patrick e Nayara. Um abraço especial para essa família maravilhosa aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? O Jair de Ponto Novo, mas porém na Bahia. Mas ele mora em Carvalho, São Paulo. E a tua esposa, né? Maria Perpetua aí de Oliveira. Um abraço especial para essa família também. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Em nome de Jesus, amém? Um abraço, viu? Então, o Ademir 1010 Andrade, ele manda um abraço especial aí para o irmão dele, né? O Lúcio. Lá em Eucrida Cunha. Mais um ano de Eucrida Cunha. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, gente. Em nome de Jesus. Eucrida Cunha, gente. Tem um monte de seguidor, meu. Tem muitos seguidores. Eu quero agradecer a todos vocês. Deixar o meu carinho. Deixar o meu abraço. Deixar a minha alegria. Expressar a minha alegria que eu tenho. Por vocês fazerem parte dessa família maravilhosa. Que é Viajando com Alô Você. Amém? O Manuel Ferreira, né? Manda um abraço também para o filho... O Jefferson. Ele fez aniversário dia 1º. Dia 1 do 4, né? Que Deus abençoe a ele. 18 aninhos. Começando a responsabilidade agora, né? Deus abençoe você, meu Jefferson. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe a sua vida. A sua caminhada. Em nome de Jesus, tá bom? Abraço. Fica com Deus. O Roberto Farias. Alô você, Roberto Farias. Alô. Alô você. Você que pediu aquele abraço. Aquele carinho. Aquele alô. Abraço especial para o Roberto Farias. Estamos juntos. E juntos somos mais fortes. Em Cristo Jesus. Aleluia. A Maria de Luz, gente. Ela é irmã do Zé Américo. Lá que mora no Rio. Mas porém é daqui de Aracaju, né? Nas praias de Cauêra aí, ó. Eles são daqui. Dessa região. Aqui tá Poranga da Ajuda. Praias aí de Cauêra aí. Essa região da praia aí. Eles têm parentes pra todo lado aí. Inclusive o Zé Américo falou que... Ele tem irmãos que moram lá em instância. Eu tava lá fazendo entrega. Mas eu não sabia. Já tinha saído de lá quando ele me avisou. Aí o irmão dele falou. Tem que ir lá agora encontrar comigo. Mas eu não estava lá mais. Um abraço especial para a Maria de Lourdes. Irmã do nosso amigo José Américo. Daqui de Aracaju. Deus abençoe você, minha irmã. Que a graça de Deus esteja contigo. Com toda a sua família. Eu tenho o maior orgulho de ter vocês como amigos. Os irmãos Valdeci Alves. E lá de Tão Cotão. Mas mora em Guarapari. Um abraço especial para ele. O irmão de Florianópolis. Um abraço. Paulo Gonçalves de Arasuaí. Paulo Gonçalves. Ele é do Vale da Jequitinhonha. Minas Gerais. Deus abençoe você, meu irmão. Eu quero deixar um abraço especial também. Para o José Jair de São Paulo. O José Jair de Evangelista, né. E um abraço especial para ele. Um abraço especial para o irmão dele. Para toda a família. E também o Paulo Miranda de Panthas no Espírito Santo. Ô Paulo, um abraço. Alô você. Um abraço diretamente aqui da BR-101. Chegando aqui em Aracaju. Um pouco antes de Aracaju. Depois de Itapuranga da ajuda. Um abraço especial para o Paulo. Para a esposa dele. A Jeová. A Jeová. Sua filha. A Juliana. Sua esposa. A Dona Maria. Sua mãe. Ô Dona Maria. Sinta o meu abraço. Minha querida. Deus te abençoe. Nós temos o maior carinho que você. Se eu não falar o nome da senhora. Uma vez no vídeo. Eu não fico sossegado. Eu tenho o maior carinho mesmo. O maior muito mesmo. É um sentimento de amor cristal. De amor de Cristo. Que eu tenho pela senhora. Muito profundo. Eu considero minha mãe. Eu quero desejar tudo de bom para você. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu digo que eu quero te dar um abraço de filho. Que Deus abençoe a senhora. Um abraço especial. E que Deus possa derramar graça e bênçãos. Só vai vir de todos vocês. Em nome de Jesus. E proteger de todo mal. A Maria Helena de Guarulhos. Um abraço especial para a Maria Helena. O Nivaldo de Jequié. A Dona Raquel. Esposa dele. As netinhas. As filhas. Toda a família também. Um abraço especial aí. Porque é essa família também, gente. É outra família que eu adotei dentro de mim. Dentro da minha alma. Dentro do meu coração. O carinho que eu tenho por eles, tá? Um abraço especial para vocês, viu, gente. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. E com toda a família, viu, Nivaldo. Deus abençoe você, meu irmão. Tamo juntos, viu. Porque juntos somos mais fortes em Cristo e Jesus. Gente, nós estamos chegando aqui já. Nós já estamos chegando aqui no Aracaju, né.